Onde, amor, você vai cantar Existe alguma coisa no ar Te amo, te quero E não me leve a amar Não deixe isso tudo acabar Sem tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério É tão claro, tão claro Como a chuva vem de molhar Tirar as tuas dúvidas do ar Te espero sincero E acho tão normal Que o sol ainda há de brilhar Sem tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Namorado de mistério É tão claro, tão raro O amor é melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Eu sei que tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério Não há nada de mistério É tão claro, tão claro O amor é melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais, agora ou jamais Melhor tirar tua dúvida Agora ou jamais, agora ou jamais Melhor tirar tua dúvida Agora ou jamais, agora ou jamais Amém. Amém.